Mãe, eu sei que o que eu tô pedindo é muito difícil, é quase impossível, não é? Mas se você me disser que pelo menos você vai tentar, só tentar, eu já fico muito menos preocupada. Tá bom, mãe, vou tentar. Tá. Então eu vou pra reunião que já deve ter começado. Só espero que não seja nada em estrangeiro, né? Em francês, do jeito que a dona Beatriz é, né? É, então eu já vou. Tá bom. Flor, poemas, docinhos, ursinho, cartão apaixonado, camisa I love o dia e algo extraordinário. Aí, se liga, a Angelina falou que eu tenho que fazer assim, algo extraordinário, entendeu? Que é pra Gisele, a minha deusa de sorriso metálico, se ligar que eu tô amarradoninha, ó. Sei não, hein, truto. Pelo que tu me falou até agora, não tem nada desse bagulho firmeza na tua lista. Pode crer, né? Pô, então fala aí, Pedro. O que eu posso fazer, cara? Embaça, velho. Chega chegando com as mina pira, mano. Que mano é mina pira, Pedro? Que mano é mina pira, cara? Cadê o romance? Tem que ter o romance, entendeu, cara? Olha só, eu quero que a Gisele, eu quero que ela goste de mim, de verdade. Eu não quero ser um objeto sexual, entendeu? Ô, da Lupa. Oi. Se liga, nós estamos fazendo uma pesquisa aqui de como pegar a mulherada. Mas tem que ter aquele romance, tá ligado? Eu? Não, não. Que não, rapaz? Que mané não. Olha só, tu com essa carinha de Jane Juvenil aí, deve ser cheio da lábia, né? Cheio da lábia. Não, porque dizem, dizem que mulher gosta de homem com cara de intelectual. E cara de intelectual, você tem. Obrigado pela parte que me toca, mas assim, eu acho que a informação que vocês têm sobre homem intelectual, tá meio equivocada. Tô dizendo, velho. Para com essa parada de amor, mano. Chega chegando, mano, velho. É, chega chegando. Chega chegando. Ah, agora não, Joaquim. Félix, infelizmente não dá pra esperar mais. Você tá tão estressado ultimamente? Qual é o problema agora assim tão urgente? Me diga. Meu Deus, meu Deus, será possível que você seja assim tão frio? Ossos do ofício, meu caro sócio. Será possível que você é assim tão ingênuo? Eu não sou... é um idiota se é isso que você quer dizer. Eu tenho princípios, é bem diferente. E é justamente sobre isso que eu vim aqui conversar com você. Sobre as nossas diferenças. Que ótimo. Agora nós vamos discutir a nossa relação. É isso. A sociedade acabou. Quero dar um fim nela agora. Cheguei ao misto quente com suco de laranja. Aquela gordinha doida de pedra, cara. Escuta o que eu tô te falando. Ela é maluca, hein? Nossa, quer saber de filmar, filmar toda hora? Pô, daqui a pouco isso aqui vai estar o quê? Igual o Big Brother. Ih, olha lá, Gugão. Olha lá a garçonete dando uma mole, cara. Tá pegando? O Gugão se meteu numa fria, isso sim, meu amigo. Quer dizer que é assim que você age, Joaquim? Frente ao primeiro problema você quer cair fora. Me admira muito o teu casamento ter durado tanto tempo. Eu não estou brincando. Eu entrei nessa sociedade por outros motivos. Não pra fazer o que você anda fazendo. Meu Deus, todas aquelas pessoas nas ruas, sem as suas casas. E tudo isso por nossa causa. Bem-vindo ao mundo real, Joaquim. Você quer abandonar a sociedade? Pois, muito bem. Saia! Acabamos a sociedade. Mas fique sabendo de uma coisa. Você vai sair dela sem um tostão. Você vai ficar igualzinho àquele povinho. Àquelas famílias. Sem nada. Vocês vão querer alguma coisa? Não. Quer alguma coisa aí, Peralta? Não sei. Acho que eu vou querer um tchauzinho também. Será que rola um tchauzinho no capricho pro Peralta? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Gustavo. Corre! Eu quero um tratamento especial também. Esquenta não, Peralta. Só você pedir com carinho que ela já já te dá tratamento VIP. Ah, Gustavo.